Boa noite! É hora da nossa história! Oi, gente! A nossa história de hoje está muito legal! Está lá em Mateus 7, do 24 ao 28. Presta atenção aí, tá bom? Gente, a nossa história é assim, ó. Jesus estava contando uma história para todas as pessoas que estavam em volta dele. Como nós estamos aqui, ó, todos reunidos na presença dele. Aí, olha só o que aconteceu. Ele contou que tinha dois homens. Um homem construiu uma casa bem lá na montanha, na rocha, perto das árvores. E o outro construiu a casa dele na areia. Vamos mostrar para eles, hein? Olha só. Ele construiu, um construiu na rocha e o outro construiu aqui embaixo, ó, na areia. Aí, o Senhor falou assim, que todos aqueles que guardam a palavra dele e as praticam, é semelhante a este homem aqui, ó, que construiu a casa na rocha. Porque quando vier a tempestade, olha só. Quando vier a tempestade, o tempo mau, né, Emily? A casa, ó, vai ficar firme. Mas aquele que construiu a casa na areia, olha o que aconteceu, gente. A casa dele foi junto com a água. Gente, olha só. Que coisa. A casa desse homem caiu inteirinha. Ai, meu Deus. Viu? Vocês têm que tomar muito cuidado. Porque Jesus fala que todo aquele que guarda a palavra dele e as pratica, é semelhante a este homem aqui, ó. Ele está tranquilo. A tempestade está lá fora, ó, e a casa dele está firme. Mas aquele que não guarda e não pratica, ó, só ouve. Hum, e não faz nada que é certo. É semelhante a este aqui, ó. Que a casa, ó, está indo embora com a enxurrada. Está indo embora com a chuva. E olha que dá desespero quando acontece isso. Já pensou a sua casa indo embora? Já pensou a sua casa indo embora e você junto? Né? Só que essa história, ela é comparada a quando a gente faz o que é certo. Jesus, ele contou essa história para fazer essa comparação do homem que é prudente e daquele que não é prudente. Daquele que pratica as coisas boas, mas daquele que não pratica, ó. A casa vai embora com a enxurrada, né, Emily? Então, crianças, quando nós estamos firmados em Deus, pode vir tempestade, pode vir tudo que for. Pode vir escorpião. Nossa, escorpião, Emily. Se a gente ter muita fé e confiar em Deus. Ele não entra na nossa casa, né? Hum, Deus protege a nossa casa. Aí ele vai sair correndo escorpião de medo. Então, gente, nossa casa está coberta pelo Espírito Santo de Deus. Deus está, ó, salvo, porque Deus está cuidando de nós, cuidando de você aí na sua casa. Ele está te protegendo. Por isso, criança, esse vírus vai embora logo, porque Deus está cuidando de você e da sua família. E porque a gente tem fé nele, que isso tudo vai passar. Vai, Emily. Em nome de Jesus, eu tenho fé. Né, Bia? Isso aí, crianças. Eu tenho fé. Eu tenho muita, muita, muita café. Oh, é fé, Bia. Ai, é fé. Eu tenho muita fé. Não é café, não, tá? É fé. Rire. Para de rir. É fé. Fé, fé, fé. Fé mais fé. Amor mais amor. Eu também tenho fé. Fé, seu salvador. Foi sem fé. E sem amor. Não pode agradar ao Senhor. É isso aí. Sem fé, não pode agradar a Deus. Agora, com fé, você agrada a Deus. E Ele está com você. Beijo, crianças. Saudade de cada uma. E, ó, está chegando a nossa EBF. Toca aí, Emily. Logo, logo, nós vamos se ver. Bem rapidinho no drive. Aí eu queria dar um abraço, só que não vai poder, né? É rapidinho assim, ó, de carro. Só assim, um tchauzinho com muito amorzinho. Mas, ó, só de ver vocês, eu vou matar a saudade. Beijo, crianças. Só de ver e fazer, tipo assim, de longe. Tipo, dando um abraço. É, tipo, sinta o meu abraço aí. Não, eu queria só dar um abraço em você, Lia. Beijo, Emily. Fala beijo, vou curtir. Tchau, gente. Beijo de longe. Beijo de longe. Beijo de longe.